Ex-deputado Coronel Tadeu analisa os boicotes a artistas que apoiaram Lula e comentou a reação contra a campanha de Felipe Neto. Vamos aproveitar e começar a falar dessa história de cancelamentos. Roger Waters se disse amigo do Lula, visitou Lula, isso, aquilo, e agora vai sofrer com o público de direita que odeia o Lula e que fazem o devido boicote no momento em que for necessário. Nós tivemos problemas também em shows da Daniela Mercury, tivemos problemas em shows do Lula Santos, todos esses artistas que aos poucos estão se manifestando serem pró-Lula, o que está fazendo a turma de direita? Fala, tá bom, esse cara eu não assisto mais e pronto, posso até gostar, mas não vou mais no show, fico com as músicas no iPhone, fico com as músicas nos CDs da vida e por aí vai. E eu estou fazendo isso, exatamente isso. Aliás, nunca mais comprei bis na minha vida, nunca mais. Daqui pra frente é só Kit Kat. Vocês lembram da história? Vamos voltar nessa história rapidamente pra vocês entenderem. A bis, a Mondenês inclusive é dona da Lacta e tal, então eu não compro mais bis de jeito nenhum, agora é só Kit Kat, que vai patrocinar comunista, ou quem quer se dizer comunista, vai tomar o meu cancelamento com toda certeza. E eu acho que a gente tem que usar disso aí mesmo, gente. A gente não pode estimular pessoas que estimulam o comunismo. É uma guerra ideológica que a gente está vivendo, eu me preocupo muito com isso e não tenho medo nenhum aqui de dizer pra vocês, olha gente, se alguém está comprando bis ainda, então para de comprar bis e muda pro Kit Kat. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Vamos lá aqui. Por falar em protestos, né, isso que a gente faz aqui nas redes sociais, de conversar com vocês todos os dias, uma outra notícia interessante, foi de uns dias atrás, um professor de história que declaradamente apoiou Hamas, grupo terrorista Hamas, depois de protestos dos pais e de alunos e sei lá de quem mais na frente da escola, ele foi afastado. Outra atitude importantíssima. Quem disse que não resolve protestar? Quem disse que não resolve ir para as ruas? Claro que resolve sim. Claro que a gente pode não ganhar todas. Mas, olha aí o caso da população de Porto Alegre. De novo, Porto Alegre, né, acabamos de falar de Porto Alegre do show do Roger Waters e agora estamos falando de Porto Alegre novamente, desse professor aí que apoiou Hamas e foi afastado. É, muito bem. E vamos continuar falando de cancelamento? Tem coisas assim que eu nem me preocupo em saber, mas parece que a Xuxa lançou um filme novo. E não faz muito tempo. E aí, o que aconteceu? Em menos de 30 dias, deixa eu até pegar o nome do filme, Uma Fada Veio Me Visitar, é isso mesmo, olha aí. Filme novo da Xuxa, né, completamente de esquerda, canhota, adoro o Lula, né, tá aí fazendo as propagandas, inclusive, da campanha de vacinação. E o novo filme da Xuxa fracassa com força total, mas com força mesmo. Ela não conseguiu emplacar público nos cinemas. Em menos de 30 dias, né, ele foi lançado no dia 12 de outubro. 12 de outubro, a notícia dessa semana. Eu não dei a notícia no dia, porque tinha coisa mais importante pra falar pra vocês. Mas a notícia dessa semana, ainda no mês de outubro. Então, você pega 12 de outubro, em duas semanas e meia, o filme já foi retirado das telas do cinema, porque não tem público. Coitadinha da Xuxa. É outra que também está sendo cancelada, por ter se posicionado aí a favor de quem o povo não gosta. Ah, já que você tá do lado de lá, então, ó, querida, ó, beijo, tchau, querida. Né, vai com Deus, vai tentar a vida de outra forma, porque eu acho que fazendo o filme agora, fazendo o show, você não vai mais vingar. E tem que ser assim mesmo, gente. A gente tem que ser assim mesmo. Professor, olha, de que lado você tem que estar? Eu vou apoiar quem tá do meu lado. Eu vou apoiar quem pensa igual a mim. Se eu tiver que comprar o arroz, o feijão, de gente que apoia o comunismo, eu não vou comprar. Se eu tiver que comprar um sorvete, de uma marca que apoia o comunismo, eu não vou comprar. Ah, e tem que ser assim mesmo. O brasileiro que é brasileiro tem que seguir firme na nossa luta, de tudo quanto é jeito. Então é Xuxa, é Lulu Santos, é Daniela Mercury, quem mais aqui? O Roger Waters. Quem mais aqui que a gente tem que fazer cancelamento? É o Bis. É, e por aí vai. Ah, e a gente tem uma relação de coisas agora que a gente tem que ter na cabeça pra não deixar esse povo ficar estimulando o comunismo a algo que vai atentar contra a gente lá na frente. Ou, se não atentar contra a gente, vai atentar contra os nossos filhos, contra os nossos netos. Então a gente tem que cortar, é o mal pela raiz. E é assim mesmo que se corta. E é assim mesmo que se corta.